Hoje nós vamos fazer uma review mostrando todas as vantagens, desvantagens e estratégias que você pode utilizar o Doku pra que não reste dúvidas sobre, e aí, o Doku vale a pena ou não? Bem-vindos, cabelos do Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nenksan, que sei a oi, porque hoje nós vamos conferir 7 motivos para você investir no Doku, além de dizer algumas fraquezas que ele vai ter aí também, e algumas sugestões de build, né, de cosmos, para você equipar o seu Doku, caso você pegue ele ou até mesmo possa enfrentá-lo. Então bora lá para falar um pouquinho do Dokão Divino. Pra começar, o Doku Divino, ele tem um diferencial que são os seus status. Os status do Doku são bem acima da média, né, lembrando que ele também é um suporte, então, isso aí pode variar também, mas ele começa aqui com somente status A e S, né, já que o único C dele é o que ele não usa, que é ataque e corte. Agora vamos falar do motivo número 2 pra você investir no Doku de Libra, que no caso seria o seu Arsenal de Libra, cara. O Arsenal de Libra dele conta com 5 armas, na medida que você vai ativando essas armas, ele vai ganhando efeitos adicionais, tá certo? Referente a Upskill também, na medida que você vai upando as suas skills, você vai desbloqueando efeitos extras. No início, você começa com a Tonfa, né, que é interessante, é responsável pela redução de energia, depois temos aí no segundo skill dele, ou seja, no level 2. Ele ativa também a espada, e tem como efeito aplicar sangramento em área, o pano até o nível 3. Se você quiser fazer uma build de Shura de Sapuro, será interessante você ter até o level 3, onde ele também vai ativar a lança. A lança tem como efeito ele estourar o sangramento, ou seja, ele já causa, ao invés de esperar a rodada, a ação do inimigo para causar dano, ele já causa de uma vez. Isso impede que possa recuperar vida, por exemplo, ou até mesmo purificar o sangramento, tá certo? No nível 4, ele vai desbloquear também a barra dupla e a barra tripla. Esse daqui, ao contrário do sangramento, não pode ser purificado, já é uma vantagem. Atualmente, um dos purificadores que nós temos é o Araya Shiki e também o Shun Divino Nometa, tá certo? Ele simplesmente reduz 50% no level máximo, embora que não fique claro se no level 4, que a gente pode ativar esse efeito, vai ter uma redução aqui ou não. Mas vamos lá, partindo aí pelo level 5, vai dar 50% de redução quando você ativar. Quando você usar a barra tripla, que é bufar um aliado de ataque cósmico, você reduz o ataque cósmico dos inimigos e quando você usa a barra dupla, que é bufar aliado de ataque físico, você também reduz o ataque físico dos inimigos, né? Bem fácil de decorar. E por fim, no level 5, você consegue ativar também o Shield, que também é bem interessante pro Doku Divino, afinal de contas, toda vez que ele atacar, ele vai receber 20% de escudo, igual ao seu PV máximo. Lembrando que o Doku aqui no servidor global, ele tá, no momento da gravação desse vídeo, bugado, né? Tô aqui no meu vídeo, onde eu mostrei o desempenho do Shura Sapuri, onde mostra os combinhos do Shura Sapuri, também com o Doku Divino e com o Trio da Exclamação de Atenas. Se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar indicado nos cards. Mas confere aqui, ó, o escudo do Doku, pra vocês darem reparar, ele tá sem Shield. Ele vai aplicar aí os seus golpes e adquirindo o Shield, porque tá bugado, como já disse pra vocês, o Doku Divino. E espero que eles corrijam, né? Já tem duas semanas aí que ele está bugado. Ela viu, ó, criou Shield, não foi o Shield passivo dele, ele tomou dano, ele atacou de novo e vai adquirir mais Shield novamente. Então sim, se você quer um Doku bem da hora, vai ter que ocupar esse aqui no nível máximo, tá certo, galera? Porque você vai acrescentar muito as vantagens do Doku, dar uma sobrevivência ainda maior do que ele já tem, como vocês podem ver, principalmente quando chegar, o Shura ele dando duplo ataque, né? De coleira dos 100 dragões. Beleza, falei como é aqui o arsenal de Libra e quais são os seus efeitos, mas como é que faz para ativar? Então vamos para o próximo motivo. Pra você ativar a espada, que é o que causa sangramento em área, é simplesmente você atacar algum inimigo que não tenha sangramento. Se ele tiver sangramento, ele não vai ativar a espada. Beleza? Então ataquei aqui, espada ativada. E pra você ativar a lança, que é também responsável por estourar os sangramentos quando ele dá o ataque em área, é simplesmente você atacar quem já tem sangramento. Então se você está querendo já ativar, por exemplo, a espada e a lança na mesma rodada, né? Por duplação, por exemplo, é só você atacar duas vezes o mesmo inimigo. Então vamos atacar aqui, esse daqui que é o sangramento, né? Que está bugado aqui ainda. Os ícones de buff debuff. Apliquei aqui a minha lança. A vantagem da espada e da lança, por você ter o sangramento, é você estacar muito no inimigo, tá certo? Lembrando que quando o inimigo não tem sangramento, ele aplica dois sangramentos, inimigos que já tem sangramento, ele aplica um sangramento. O sangramento ele fica muito perigoso quando já tem aí quatro stacks ou mais. A meta aí é cinco. Um, dois e três não faz muita diferença. A sua meta é aplicar quatro e cinco stacks sangramentos. Então é uma build que vai favorecer mais com o build do Shura Sapuri. Caso você não use o Shura Sapuri, isso aqui vai ser bem tenso no meta atual com a ausência aí desse sangramento. Outro detalhe dessa skill aqui também, que ela aplica somente dois sangramentos caso você coloque aqui no level quatro. Então seria pra economizar livre um e pra realmente querer utilizar ela com seu benefício máximo, level quatro. Dois e três não faz muita diferença assim. A Tonfa é responsável por gerar energia para as unidades aliadas passivamente. É uma das skills que provavelmente deve ser mais utilizada pelo Doku, porque ele consegue gerar energia sem perder a sua ação. Isso é muito bom, ao contrário do Kiki, por exemplo, que perde aí a sua ação. Até na hoje já tá interessante, né? Pra gerar energia. Mas a vantagem da Tonfa é que você consegue gerar energia passivamente, principalmente pra build de Saga Maligno, que vai ficar muito utilizado com o Doku Divino, creio eu. Prometa que quem for utilizar o Saga Maligno deve ter build aí do Doku Divino. E referente a upskill aqui, eu recomendo pelo menos nível quatro também, porque nível um a três, ele gera um ponto de energia extra, nível quatro, cinco, dois pontos de energia extra. Pro nível cinco, ele vai ter mais aqui o shieldzinho e também uma redução de dano um pouquinho superior, né? Mas o nível quatro aqui já fica legal pra quem quer economizar livre. Inclusive, é uma das principais skills que o Doku vai utilizar. Então, recomendo aí, pra pensar no Doku, já nível quatro aqui. Pra você ativar a Tonfa, é bem simples. Você só precisa que ele gere energia para alguém e a Tonfa vai ser ativada. Então, vou utilizar aqui o Grande Mestre e a Tonfa já vai aparecer aqui. Pronto, eu perdi meus pontos de vida, né? E a Tonfa ativou. Outro detalhe da Tonfa também, que ele vai reduzir o seu custo de energia em um como efeito adicional. E isso é muito bom, que ele é o custo... De custo dois, haverá custo um, como vocês podem ver agora. Lembrando que todas as armas que ele ativa ficam permanentes na luta, né? Só Artemis mesmo pra resetá-lo. Agora vamos para o motivo número cinco, barra dupla e barra tripla. Que são relacionados aos buffers e aos debuffers que ele aplica, né? A barra dupla, ele aumenta tanto o ataque físico quanto o efeito de crítico físico do aliado. Isso é muito bom. Ao contrário do Lune, que só buffa o efeito crítico, ele também aumenta o dano final do aliado, né? Ficando um buff muito mais potente do que o do Lune. Buffei, ativei mais aqui, ó. A barra dupla, ó. Vou ativar agora a barra tripla, vou ter que buffar alguém de ataque cósmico. Então, vou colocar aqui no camus. A vantagem da barra dupla e da barra tripla é você sincronizar alguém que tenha alto dano. As melhores opções que eu vi são relacionadas você usar depois de algum personagem que vai dar vários ataques. Tipo eu, o Tanatos. Então, você tem que jogar depois deles e eles vão ficar buffados durante a rodada inteira até a sua próxima ação. Já que aqui é limitado apenas uma ação. Mais ou menos, igual, melhor dizendo, a vibe do Nash de Lobo. Não é permanente, igual é o Lune de Bauron, que aí o Lune de Bauron já tem essa vantagem aí. Outro diferencial do Doku Divino, o seu buff comparado ao Lune, que embora seja permanente, o dano é muito mais potencializado que o Lune, né? Já que ele, o Lune, aumenta somente o dano cósmico e o nosso amigão Doku de Libra aumenta tanto o ataque cósmico quanto o dano cósmico, potencializando demais o dano. Lembrando que ativando essas armas aqui, elas aplicam o debuff de ataque do inimigo em área, né? Porque o ataque é em área. Porém, nesse skill, existem vários combos. E pra não prolongar demais esse vídeo, caso você não tenha visto combos de estratégias e parceiros que eu já coloquei aqui no canal, vou deixar indicado nos cards esse vídeo pra você ter mais informações sobre as builds que você pode utilizar esse buff aqui do Doku Divino. É da sua defesa suprema. Independente do level, ele sempre ativa quando você perde mais de 50% do seu PV máximo. Esse escudo, ele dura por duas rodadas. Porém, ao subir de level, você vai tendo aí mais escudos extras, né? Começa com 10% e pode chegar até 50% do PV máximo do Doku Divino. Eu recomendo essa skill aqui pelo menos nível 4, porque aí ele vai gerar 40%. Isso aí é bem da hora que dá uma sobrevivência muito maior ainda pro Doku que já tem uns status bem interessantes. Se o inimigo quiser focar nele ou não tem outro para focar porque tá invisível, por exemplo, vai dar uma sobrevivência ainda maior, principalmente se o Doku ainda não gerou shudizinho construiu skill 2. E pra fechar o último motivo, motivo número 7, suporte ou DPS. O Doku, ele começa com uma resistência ainda maior no início da luta e você pode optar também por reduzir essa resistência superior para aumentar o dano. O Doku Divino, ele ganha 7% de redução de dano para cada arma não ativada. Lembra que ele tem 6 armas? Então, ele vai com uma redução de dano bem alta no início da luta, né? Além dos seus status que são bem interessantes. porém, na medida que você vai ativando as armas, ele vai reduzindo essa redução de dano para aumentar o seu dano. Então, se você, por exemplo, ativou 3 armas, ele vai ficar com 21% de redução de dano e mais 21% de aumento de dano extra. Isso aí é bem interessante, principalmente se aqui você vai focar Doku, ele vai se tornar um personagem voltado aí para dano ou voltado aí para suporte. Se na build que eu trouxe aí de combos e estratégias que eu acredito que a maioria dos jogadores vão jogar com ele como suporte, eu não ativo a espada e nem a lança, né? Então, ele não vai ter esse aumento de dano. Ou seja, isso aqui vai ter redução de dano porque vai ficar com duas armas ativadas. Literalmente, só uso essa skill e essa skill aqui, beleza? Porém, com o Shura vai ficar muito mais fácil ativar aqui e ele, como vai ser voltado para dano, vai ficar bem mais da hora. É muito fácil ativar aí com duplo turno essa skill aqui para ele utilizar também essa skill para potencializar ainda mais o seu dano. O Shude aqui não vai ter como mostrar para vocês, né? Porque esses boxes aqui até arrancar 50% da vida do Doku. Enfim, agora a gente vai falar um pouquinho das desvantagens do Doku e depois falar sobre sugestões de copos. Mas antes, espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo e deixem aquele like, aquela descrição e se possível compartilhar, beleza? Desvantagem do Doku é mais ou menos desvantagem do Lune, do Yoga Dourado. Ele joga em equipe, então se a equipe dele, a duplinha, o trio, que você com boa aí com o Doku falecer, por exemplo, ou ficar controlado, o Doku ele perde sua efetividade. Se você está utilizando aí, por exemplo, com o Orfeu, o inimigo controlou o Orfeu, o Doku está lá meio assim, olhando. Por isso que é muito interessante você pelo menos ter duas opções de buffer, por exemplo, se você vai usar ele com a build de suporte. Igual lá, no vídeo, que eu vou deixar também nos cards, ele no Jamial chinês, muitos jogadores usavam ele com Orfeu e Thanatos. Se o Orfeu falecesse, se eu fosse controlado, teria, por exemplo, o Thanatos como buffer. Mas aí, o leque de opções vai pela sua estratégia, beleza? Mas essa seria a maior desvantagem atual do Doku, já que poucos jogadores ou nenhum jogador creio que vá utilizar ele para a build de sangramento, atacante, porque é só como último recurso. Ah, minha dupla trio, por exemplo, do Doku falecer, então vou ter que usar essas skills aqui mesmo. mas, enquanto os parceiros do Doku estiverem vivos, ele vai dar muito mais suporte, muito mais dano, bufando quem realmente está no time para ser bufado, né? Já que o dano extra que ele oferece é muito maior do que o dano que ele pode causar sozinho. Pelo menos, na maioria das vezes. Vamos falar um pouquinho de sugestões de Cosmo agora. Na build, suporte é simples, PV, defesa e por aí vai. Não foca tanto em dano, ou melhor, não foca nem em dano, né? Só foca em sobrevivência e aí é sucesso. Referente a veracidade, vai depender aí de quem você vai combar com ele. Se você vai combar ele com atacantes passivos, é interessante que você coloque o Doku divino depois desse atacante passivo. Agora, se for um atacante ativo, como o Saga de Gêmeos, por exemplo, é interessante que o Doku fique na frente nessa situação. Porque até mesmo se o Saga for controlado, aí você tenta bufar outro ou faz alguma outra ação com o Doku, como atacar, por exemplo. Então o Speed não é o foco principal. O foco dele é o sincronismo de Speed com seus parceiros. E se for a build de DPS, que deve vingar mais quando chegar o Shura, é a perfuração básica, que você vai colocar aí. Lembrando que Cosmos Amarelo é sempre de acordo com o meta, você quer mais resistência a dano físico, mais resistência a dano cósmico, ou você vai querer mais Speed. Então, se você quiser fazer uma build de Speed do Doku, também tem essa estratégia. Porque falando em lendários, nós temos a build de Buffer dele também. Como ele é um atacante em área, dá para colocar Desacelerador, Jacinto e também Elfo de Sangue. A Nemo não ninguém usa, né? aí já seria interessante uma build de Speed para o Doku Divino. Essa build pode vingar mais também com a vinda do Shura, porque ele vai dar dois ataques em área, vai dar debuff em área duas vezes por rodada. Isso é bem interessante. Tirando isso, temos a build de Suporte, que aí é Padão, Armadura de Hephaesto, Mandala, Espada do Pântano, Degre Diagão e por aí vai. E tem as build de DPS que aí você vai usar Cosmos de Atacante, Narciso, Felina, Corrente de Hephaesto, Martinho Pescador, Dragão Prateado, sei lá, enfim, o Cosmo que você mais curte aí da vibe do Doku Divino. Até mesmo a Quimera, né? Se ele ficar com dupla ação, Quimera é ótimo para quem tem dupla ação também. Lembrando que aqui vai reduzir bastante a Speed, né? E para fechar, gostaria de recomendar alguns vídeos adicionais que eu já tenho de conteúdo aqui do Doku, caso você não tenha visto e queira mais conteúdo dele. Então, você pode decidir se vai pegar ele ou não, se realmente ele é um personagem da hora. Vou deixar o vídeo dele no Jamiel, onde ele compartilha também a luta com a Saori Kido, né? De CR, que eu apresento lá para vocês também. Tem um vídeo que eu mostrei aqui nesse vídeo do Shura Sapuri, que tem aí o Doku Divino lá no vídeo do Shura Sapuri, que é o próximo banner, provavelmente. Tem o meu vídeo de upskill, eu dando 5 builds de upskill aí, caso você queira verificar alternativas de upskill e o porquê dessas alternativas. E vou deixar o vídeo de ontem do Cheerlist do Global, os melhores personagens para investir. Lá eu especulei onde o Doku ficaria na Cheerlist, se você ainda não viu, verifica lá também, né? Para você repensar se realmente o Doku vai valer a pena ou se é melhor pegar algum outro personagem, investir em algum outro personagem aí no game. Creio que hoje vai ter o Jamiel lá no chinês, se eu conseguir algumas replays bacanas do Shura Sapuri, talvez o Doku possa aparecer lá nos times de Shura Sapuri. Então fica ligado no vídeo da noite que talvez poderá ter mais conteúdo do Doku, caso vocês vejam o Shura Sapuri aí na capa do vídeo da noite, beleza? No Shura Sapuri no Jamiel, vamos ver se ele vai aparecer lá ou não. Se não aparecer, não vai ter vídeo do Jamiel, beleza? Então é isso, Cavaleiros Amazonas, vou ficando por aqui para mais vídeos, que você está ligado. Vai ter esses 5 indicados nos carros, tem esses aí na tela, valeu. Tchau. 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 Tchau.